Banda The Fire Final de semana eu vou cheia a cara Chegando no barzinho tá lotado de gatinha Depois da meia-noite o cara fecha o bar Convido meus amigos pra gente dar um rolé Chegando na balada o DJ é o medeção Convido uma gatinha pra tomar um bisque bom Chegando na balada o DJ é o medeção Convido uma gatinha o quê? Pra tomar Vem! O uísque bom, o uísque bom Convido uma gatinha pra tomar O uísque bom, o uísque bom O uísque bom Convido uma gatinha pra tomar Se não tem uísque, tem cerveja Se não tem cerveja, tem vulcano Se não tem vulcano, tem Red Bull Se não tem Red Bull, vai tomar O uísque bom, o uísque bom Convido uma gatinha pra tomar O uísque bom, o uísque bom O uísque bom Convido uma gatinha pra tomar O uísque bom Chegando na balada o DJ é o medeção Convido uma gatinha pra tomar um uísque bom Chegando na balada o DJ é o medeção Convido uma gatinha o quê? Pra tomar O uísque bom, o uísque bom 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 Legenda Adriana Zanotto